A Orquestra Harmonia Celeste deseja cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos todos aqui reunidos nesta noite, eu, você, os irmãos, os jovens, as crianças, porque Jesus não negou a sua morte na cruz. Ele não desistiu da minha vida e também não desistiu da sua. Se você veio aqui até hoje pensando que o pecado que às vezes você pode ter cometido, Ele vai nunca mais te permitir estar na presença do Senhor, é mentira. Jesus não desiste da sua vida. A igreja poderia se pôr de pé para louvarmos esse corinho juntos? Cante conosco, você conhece a letra deste hino. Vamos adorar a Deus e lembrar que Ele não se esquece dos Seus filhos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar. Cante. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus pode adorar a Deus por isso. Senhor, não se esquece de nós. Não importa quem você é, cante comigo. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar. Aleluia! Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia! Qual é teu nome, Senhor? Ele não desiste! Ele não desiste! Escute Não importa pra onde você foi E na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você 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 Ele não desiste de você